Música Bem, estamos de volta com você nesse dia e nós vamos hoje falar sobre os benefícios das provações. A essa altura você deve estar imaginando que esse tema é um pouco contraditório. Por quê? Que benefício há em passar pela tempestade, pela adversidade, por perdas, por momentos de constrangimento, por momentos onde você está talvez achando que Deus deixou o barco da tua vida. Porque essa é a impressão que nós temos quando nós passamos por momentos de dor, de que nós estamos sós. Mas a verdade que a Bíblia nos diz é que nós nunca estamos sós. Deus sempre estará conosco. Essa é uma grande verdade que eu gostaria de começar esse programa hoje dizendo pra você que Deus está com você. Mesmo você vivendo este momento que você não gostaria de viver. Mesmo vivendo esse momento de dor que você não sonhou em passar por ele, não antecipou, não é? Você pensou, poxa, isso é algo que poderia muito bem ficar sem. Mas a vida é assim. Nós passamos por esses momentos difíceis que nós não antecipamos passar. Mas a adversidade vem na vida de todos nós. E a Bíblia, ela fala aqui de algo muito interessante. E eu vou começar lendo com você o que Tiago fala no seu primeiro capítulo, capítulo 1. Ele diz assim, pra você e pra mim hoje, que está talvez passando por algo que você não esteja entendendo. Mas a Bíblia vai nos esclarecer. Ela vai nos ajudar. Porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus não confunde ninguém. A palavra de Deus esclarece. A palavra de Deus ilumina. A palavra de Deus mostra o caminho. Ela norteia. Então quem está lendo ela, começa a entender. Começa a entender circunstâncias que ela não entenderia de outra maneira. Mas como a palavra mostra, ajuda, revela, você acaba entendendo, então, muitas coisas. E olha só o que diz, então, o capítulo 1º de Tiago, começando com o versículo 2. Diz assim, vamos começar com o versículo 1, explicando aqui quem está escrevendo. Tiago, perdão. Servo de Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo isso, as doze tribos que se encontram na dispersão. E ele fala, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-te por várias provações. Aqui já começa algo que pode parecer contraditório. Está dizendo, olha, vocês vão se alegrar, ter motivo de cantar, de ficar feliz pelo fato de vocês estarem passando pela adversidade. Alguém pode estar pensando, esse cara está doido. Mas olha só o que ele diz aqui. Claro, ele está sendo orientado e guiado por quem para escrever isso? Quem que é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. E ele, então, através de Tiago aqui, ele está inspirando essas palavras. Então, elas são confiáveis. E ele diz o seguinte, vocês vão, então, ter por motivo toda alegria quando vocês passarem por várias tribulações, provações. Não é só por uma, porque as provações são diferentes. Cada pessoa, se você for juntar muitas pessoas hoje e perguntar qual é a tua provação, cada uma é diferente da outra. Uma pode ser uma provação no âmbito financeiro. O outro pode estar passando por uma provação no âmbito relacional, relacionamento, no seu lar, no seu casamento, com seus filhos. O outro pode estar passando por um problema, uma provação na sua saúde, um problema grave, um problema que requer cuidado médico, que requer atendimento e tratamento. O outro pode estar passando por um problema emocional, interior. Então, cada um tem a sua provação. E ele fala, tem de pôr motivo toda alegria. Isso quer dizer, louvem a Deus, perdão, regozijem, fiquem felizes, estejam alegres pelo fato de vocês estarem passando por essa provação. Sabendo, olha só, isso que é interessante. Por que você vai estar de bom grado aceitar esse momento de dor, aceitar essa provação, estar feliz em meio dela? Porque você está ciente de algo. Ele está dizendo aqui, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Quando você é provado, quando você é testado, essa dor, ela não está só ali por ser uma dor. Ela está trabalhando algo a teu favor. Você está sendo trabalhado sim na dor, mas ela não vai ficar só naquela dor. Ela está produzindo algo bom, algo positivo, algo produtivo, está nascendo desta tribulação que você está passando. É bíblico, está aqui. Quando eu falo é bíblico, estou dizendo é Deus que disse. E quando Deus diz, não há erro em Deus. Tudo que Ele diz é perfeito, é coerente, é justo e é verdadeiro. Então, se Ele está dizendo para você, que nessa dor que você está passando, nessa adversidade, nessa provação, Ele está dizendo, sabendo que essa provação da tua fé, porque o que está sendo testado em última instância? É a tua fé. Quando vem essa dor, você quer questionar onde está Deus. O que está acontecendo? Por que Ele está permitindo? É a minha fé que está sendo forjada e testada. A minha fé em Deus. A primeira coisa, eu questiono, poxa, eu sirvo Deus, sou fiel a Deus. Eu amo a Ele, estou na casa dEle, estou na palavra dEle, sou fiel a Ele. Então, por que eu estou passando por isso? Essa é a tua reação natural. A tua fé. A tua fé, você questiona, ela é abalada. E aqui, então, Ele está dizendo, olha, sabendo que essa provação que está passando, né, que vai também provar a tua fé, uma vez confirmada, quando você está ali nela, ela vai produzir para você algo chamado perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O que significa isso? É claro, nem precisa de explicação, mas eu vou explicar para você aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Isso quer dizer, você vai perseverar nessa dor, você vai continuar nessa tribulação, você vai perseverar nessa prova. E não vai cair fora e dizer, eu desisto, eu não quero mais, eu não vou suportar mais. Então, eu vou jogar tudo para o alto e vou parar já já com tudo isso. A Bíblia diz, não faça isso. A Bíblia diz, e quando eu falo a Bíblia diz, estou dizendo Deus diz. Deus diz para você que a tua prova, a perseverança, deve ter ação completa nessa prova. Para que você seja encontrado e seja uma pessoa perfeita, íntegra, totalmente, sem nenhuma deficiência. Você vai ser deficiente e vai faltar integridade e vai faltar imperfeição quando você passar por essa luta e essa tribulação e você não conseguir ir até o fim. Dizer, eu não mereço, eu não aguento, eu não quero, eu desisto. Mas quando você entende que você vai perseverar nessa dor, deixar ela trabalhar o teu caráter, deixar essa dor trabalhar o teu, a tua fé, deixar essa circunstância diversa, trabalhar o teu caráter, tua fé, a tua índole, a tua pessoa, a tua circunstância. Deixar ela ter ação completa. É tão claro, não é cortar no meio e falar, chega, joga pro alto tudo, não suporto mais. Isso não é ter ação completa. Isso significa impaciência, isso significa falta de sabedoria da nossa parte. Isso significa a minha vontade, o meu determinar naquela aprovação. Eu vou pôr o ponto final nisso. Não. Quem vai me tirar desta prova e dizer, você passou por ela, esse é o tempo, é Deus e não eu. Essa palavra é pra mim hoje também e pra você, que pode estar no meio de uma situação que você não está querendo viver. Mas Deus está falando pra você, bem claramente, ora, a perseverança, e perseverança no quê? Perseverança nesta dor, perseverança nesse momento de vale, perseverança nessa adversidade, perseverança nessa tribulação. Não é perseverança em coisa positiva, não. Aqui está falando perseverar nessa dor que você está passando e não determinar o tempo. Acabou, agora eu vou dizer que acabou tudo, não. Mesmo que você ainda passe dias, semanas e meses, e você pode estar questionando, mas Senhor, é tão complicado. Mas deixa Deus determinar o tempo, porque Ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa. Então você vai completar perseverando naquela aprovação. Perseverando é indo e indo e indo e indo até chegar o dia onde Deus diz, basta. Agora você vai viver um novo momento, eu vou tirar você desta dificuldade. E não você determinar os dias, e não você dar o teu jeito, e não você procurar arrumar da tua maneira a circunstância e tentar sair e encontrar uma saída que vai adequar, que você vai se sentir bem, que vai trazer um certo conforto, porque você não está suportando talvez essa dificuldade. Mas Deus está dizendo para você hoje, e é bem claro. Ele está dizendo para mim e para você, ora, a perseverança, ela deve ter ação completa. Deixa completar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo para a mulher, você está fazendo, quem sabe, uma calda de chocolate. Ela tem um ponto, não é? E você não vai tirar antes, não. Porque se você tirar antes, vai desandar tudo. Eu faço um glacê muito gostoso de chocolate, mas chega num ponto ali, que ele está já grosso, está bonito. Mas para chegar lá, na perfeição, eu não posso parar. Porque se eu desanimar no começo ali, vai desandar. Eu tenho que esperar chegar ao ponto. É eu que determino aquele ponto. Então é Deus que determina o ponto também na nossa vida. Vou te dar outro exemplo. O oleiro, ele trabalha com vaso. Aí ele coloca aquele vaso no forno, porque o vaso de barro tem que pegar aquele aquecimento ali. Ele tem que passar pela aquela alta, a fornalha, para ele ficar duro, né? Mas ele é trabalhado pelo aquele oleiro. E se ele tirar aquele vasinho muito cedo, ele quebra. Está muito mole. Então se Deus tirar você da prova, na hora errada, você não vai suportar o que virá na frente. Você não vai estar preparado para receber futuras vitórias. Você não vai estar preparado para lidar com a vitória e com coisas melhores. Porque você não permitiu Deus te forjar. Você está entendendo? Então Deus prepara você, te forma nas tribulações, nos vales, nas dores. Deus te capacita, te prepara para receber coisas melhores que virão o milagre. Mas aí por causa da tua impaciência, você diz, não, quero não, não posso não, não mereço não. Deixa eu dar um jeito já já nisso aqui, acabar com tudo isso. Então você não vai ser, como a Bíblia diz, a Bíblia fala, se você permitir Deus ter ação completa na tua vida, para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente. Não vai estar deficiente na paciência, na fé, na esperança, no amor, na maturidade, na sabedoria, que Deus está te experimentando, te forjando, para que você seja eficiente nisso e íntegro. E Deus usa essa circunstância. Para o quê? Para o teu bem, para te forjar e me forjar. Agora, a tônica desse versículo aqui é este. É você não pular na frente de Deus. É você deixar Deus ter o tempo dele. É você perseverar nessa dor, perseverar nessa adversidade. E eu não sei qual ela é, porque você sabe o que você está passando, você conhece a tua dor, você sabe bem a tua adversidade. Você sabe o que Deus está permitindo você passar? Algo que você não quer passar, algo que você já quer que tenha acabado, mas continua. E você olha para trás, poxa, o ano passado estava assim, o ano retrasado estava nessa luta e eu ainda continuo nessa luta. Pode ser esse o teu pensamento hoje. E você fala, os anos estão passando, e o que está melhorando? O que está acontecendo? Muita coisa está acontecendo. Você não está percebendo. Deus está agindo. Deus está fazendo coisas tremendas. Através dessa tribulação, ela está produzindo. Está aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz. Está produzindo sim. Você está mais perseverante, você está mais forte, você está mais sábio, você está mais ungido, você está mais, em muitas coisas, muito mais do que você jamais sonhar, sonou estar. Mas a tua escola que te deu essa capacidade, que está te dando essa graduação, que está te dando essa autoridade, ela te custou algo. Foi uma escola difícil. A escola do sofrimento, da tribulação. A escola da diversidade. E ele está dizendo aqui que ela produz, você vai ganhar, vai produzir. Não é em vão. A Bíblia fala também em outra passagem, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, sem nenhuma comparação. Se não me engano, essa passagem está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Então aqui está produzindo fé em você. E deixa produzir, deixa Deus trabalhar até ter a ação completa. O que faz a pessoa ficar incompleta? Faz cortar a ação. É a impaciência, é o orgulho, é dizer não mereço, não quero, não vou. Aí você então, de uma certa forma, você corta, você danifica, você interrompe o plano que Deus tem pra você. E o plano que Deus tem pra você e pra mim, é passar por essa diversidade que Ele está permitindo, até ela passar, perseverar nela, até ela ter a ação completa. Até chegar o tempo de você sair daquela fornalha e sair reluzindo, forte, firme, apto e pronto, testado e aprovado por Deus. Você está entendendo? Eu acho que você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que então venha o resultado dessa perseverança, de eu deixar Deus trabalhar em mim, mesmo na dor, na tristeza, na diversidade, na enfermidade, na escassez, em tudo que não estou gostando, mas eu estou deixando Deus trabalhar. E quando eu permito, eu vou ser perfeita e íntegra. E não vai ter deficiência na minha fé, no meu caráter e na minha vida. Então, Ele está dizendo aqui isso pra nós. Eu vou agora, numa outra passagem, nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas eu vou te estar preparando aqui pra uma outra passagem, que diz a mesma coisa praticamente, mas eu digo que ela diz até um pouco mais do que essa passagem aqui. Ela reforça essa passagem aqui. Ela está em Romano, a gente vai dar uma caminhada pra trás aqui um pouco na Bíblia, e nós vamos abri-la em Romanos, capítulo 5. E você vai ver que interessante, o mesmo pensamento que Tiago registra aqui. Mas antes de nós irmos pra Romanos 5, nós vamos ir pra lá, tá? Porque o nosso tempo já está acabando. Mas eu vou dar só uma pinceladinha aqui, em outro versículo aqui de Tiago, e quando nós voltarmos pro nosso próximo bloco com você, seja que a tua Bíblia é aberta em Romanos, capítulo 5, tá bom? É muito importante, porque eu sei que Deus está falando com você. Você que está falando, não suporto mais, chega, não aguento. Deus está dizendo, aguenta sim, deixa eu provar você, testar você. Deixa, porque eu sou Deus. E eu sei o tempo certo, diz o Senhor, de tirar você. E Ele sabe o tempo certo, no tempo que você vai estar preparado, forte, íntegro, perfeito, em nada deficiente. É o tempo de Deus, não é? Nós vamos agora rapidamente pro nosso intervalo, e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí E aí